Olá! Hoje eu vou gravar mais um vlog pra vocês, que a gente tá saindo pra jantar. A gente vai a um restaurante que a gente nunca foi. Eu também já gravei um vlog parecido com esse quando a gente foi no restaurante do Fogaça. Quer dizer, na verdade a gente foi na hamburgueria do Fogaça com o Badawi. E hoje a gente vai em uma pizzaria. E tá um pouquinho de barulho no fundo, porque o Palmeiras ganhou a Libertadores, né? Então, fazer o quê? Bom, mas o que eu queria falar pra vocês também é que eu vou tentar fazer parecido com o outro. Eu vou falar um pouco lá se der, se não tiver muito barulho, se não tiver música ambiente. Se não, eu vou filmar tudo, colocar os valores, colocar os nomes das comidas, e depois eu faço as minhas considerações e conto quanto que foi o total, e eu falo sobre o serviço, enfim. Se der pra fazer simultaneamente eu faço, se não eu faço no final. E pra quem ainda não viu o vídeo do Cão Velho, que é a hamburgueria do Badawi, eu vou deixar aqui nos cards. Ainda não sei fazer isso, mas se apareceu aqui pra você, é porque eu aprendi. E é isso, acompanha a gente aí. Quanto a gente espera aqui do lado de fora, eles deixaram o cardápio pra ver se a gente quer alguma coisa. Aqui tem as bebidas, as entradas. Eu vi de um chá da Casa de Limão, vamos ver se é bom. Eu vi de um chá da Casa de Limão, vamos ver se é bom. Depois de dois dias, tô de volta. No sábado eu acabei chegando muito cansada e já fui deitar, mas eu precisava terminar esse vlog. Ele vai ficar curtinho, mas o importante é que eu consegui lá mostrar as imagens das pizzas, da entrada, enfim, de tudo que a gente consumiu lá na South. E agora eu vou dar um feedback rápido aqui também pra vocês. O valor total da conta foi R$169,40. Que é tudo aquilo que a gente consumiu, mais o serviço. A localização da pizzaria é muito boa, o bairro é bem legal. Eu não conhecia a Zona Norte de São Paulo, eu moro aqui na Zona Oeste. Então sim, é um pouco longe de quem mora desse lado, mas vale a pena ir até lá. O ambiente, muito agradável. Gostei bastante. É um ambiente bem família. A decoração é meio industrial, é um lugar bonito. É aberto, não aberto a céu aberto, mas fica uma parte do restaurante fica tipo como se fosse uma varanda assim. Eu acho que deu pra ver no take que eu fiz da fachada do restaurante. O atendimento, muito bom. Todo mundo bem atencioso, simpático. O melhor de tudo é que é bem rápido. Então a gente chegou lá, tinha uma mesa de dois lugares na nossa frente, mas acabou indo rápido. Só deixei o meu nome lá na lista e aí logo quando vagou a moça já me chamou, levou até a mesa. Então o pessoal é bem atencioso e simpático, isso é uma coisa que eu gostei bastante. O melhor de tudo, o atendimento é rápido. Porque gente, não tem nada que me deixa mais incomodada do que ir em um restaurante e as coisas demorarem pra chegar. Além do atendimento bom, ambiente agradável, tem esse ponto que é bem importante, que é as coisas chegam rápido. E um ponto negativo, não passa VR. VR, então se você costuma só sair pra comer com o seu VR, quando você for lá, vá com o seu cartão de débito ou de crédito, porque não passa VR. A gente gostou de tudo que a gente consumiu. Eu só não gostei muito do chá de limão. Todo lugar que eu vou, eu peço chá de limão. Se tem chá da casa, eu peço chá da casa, mate da casa. Lá tinha chá de limão, só que como ele era adoçado com mel, eu achei que ele ficou muito doce. Então, para o meu paladar, eu não gostei. Mas, se você gosta de uma coisa um pouquinho mais doce, menos cítrica, vai gostar. Então, é um lugar que vale a pena visitar sim. Ele não é um lugar que ele é famoso, simplesmente porque ele é de uma pessoa famosa, né? Que é do Felipe... Felipe? É do Prior, que era ex-BBB. Acredito que a pizzaria tenha ficado mais conhecida por conta dele, mas ela faz jus à fama. Assim, é uma pizzaria muito agradável, merece o reconhecimento que tem. E eu não gravei lá, justamente porque, por ser um ambiente aberto, como eu falei, tava um pouco barulhento. Então, não ia ficar bom o áudio. Como eu fiz assim um outro vídeo do outro restaurante que a gente visitou, eu acredito que tenha ficado bom. E é uma maneira mais agradável de eu explicar para vocês o que eu achei do lugar. Então, se vocês têm sugestões de outros restaurantes que vocês querem saber como é o ambiente, como é o atendimento, se a comida é boa, pode deixar aqui nos comentários. A ideia é que eu faça mais vídeos como esse. Já tenho alguns aí programados de alguns restaurantes que a gente vai conhecer aí nas próximas semanas. E eu vou continuar gravando tudo para vocês quando der para gravar no lugar. E dar o feedback simultaneamente eu vou, senão eu vou fazer do mesmo formato que eu tô fazendo esses. E a ideia é essa, trazer comida boa para esse canal. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha aí. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve. Um beijo e até o próximo vídeo.